Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, Vem, Vem Vem, 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 Vem 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 Vem, Vem Vem, Vem Jesus, o céu é o sol para mim Jesus, o céu que me lembra a vida Jesus, o céu vive na minha vida Jesus, o céu vive na minha vida Jesus, o céu vive na minha vida A minha bella vacaia Jesus, o céu vive na minha vida A minha bella vacaia A minha bella vacaia A minha bella vacaia Jesus, o céu vive na minha vida Jesus vive na mwa Ah, amém, amém Jesus vive na mwa Jesus vive na mwa Jesus, Jesus, Jesus Como é puro alé A la belle bagaille Eu sou a vida Eu sou a vida A la belle bagaille A la belle bagaille A la belle bagaille Eu sou a vida 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 A la belle bagaille Eu sou a vida 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 Jési, Jambuê Malabé, Bagai, Jambuê